Muito bem-vindo a mais uma live do Mix do Gordão, trazendo o que há de melhor pra você. Primeiramente, agradecer a presença aí do Gil. Gil, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter vindo, aceitado o convite e estar participando da nossa live. É um prazer inenarrável ter a sua pessoa aqui em São Paulo. Boa noite, galera. Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live do Gordão. É, o Gil é quase um guru do mundo do Arguini. Você pode falar pra mim aí quais são hoje os sabores que a Desval tá trazendo pra gente? A Desval, como vocês já conhecem ou alguns não conhecerem ainda, a gente lançou a Zero em outubro. Outubro ou novembro, né? Lá na Santa Catarina. E agora nós lançamos mais três sabores, que é a Joker. O que seria a Joker? A Joker é um pistache, abacate e menta. A Astronaut, que é a Maracujá e menta. E lançamos a Summer, que tem tudo a ver. Tudo a ver com o quê? Verap. Verap. Por acaso, Astronaut foi em homenagem a algum integrante da Desval ou não? Na cabeça. Não, não foi não. Os nomes é aleatório, né, cara? Os nomes que a gente criou foi o marketing, né? Luiz Ricardo mandou, gordão, sou gostoso aqui de Curitiba. Não, eu sou de São Paulo, enfim. Bruno e Dinismo falou o seguinte, manda o Gil dar um tempo de cinco segundos para o pulmão respirar. Cara, esse homem é uma chaleira, velho. Estou quase aqui num banho turco aqui, ó. Gil, dá aí uma breve explicada como vocês pensaram, como surgiu a ligação da marca Desval, que é uma marca sueca, correto? Sueca. Como vocês trouxeram ela aqui para o Brasil? Passa a mangueira. Fiquei no vácuo. Primeiramente é o seguinte, a Desval, como a gente vai para a Dórtico todo ano, a gente foi, viu os arguires que os caras fazem, que é fora do comum, né? Surreal. Alto padrão, né? É, alto padrão. E surgiu a ideia de fazer alguma coisa meio diferente. Aí começou aquele namoro, no sentido figurativo, com o Emílio Desval. E daí a gente começou a entrosar, surgiu a ideia e ele falou, então eu quero que a Foa seja a empresa que vai embalar os produtos. Aí fizeram a parceria Foa e Desval e começamos a lançar os produtos. Como é que você vê a Desval daqui uns três anos? Fala pra mim, três, não, cinco anos. Fala aí pra galera, me devolve a marguilha aí que eu quero com a maitão na câmera. Então, cara, cara, quando tira todos os representantes da marca, a gente espera melhor, né? Sim. Eu espero que seja uma marca em ascendência, que daqui a dois, três anos nós estamos aí no top um de marcas prêmios no Brasil. Show, show, show. E quantos sabores ainda tem mais pra lançar, vocês estão pensando? Eu acho que até o final do ano vai completar uns oito sabores, mais uns quatro, por aí. Porque a ideia é o quê? É fazer pegar o sabor primeiro, não é lançar, 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 tá bem, entendeu? É firmar realmente o sabor e a parte. Já que eu sei, né? Que é o logo, que é um negócio que é mais moderado, né? Então, e não é Gil, é G7, é o G7, é o G7, é o G7. Que chique. Ó, o Jackson mandou aqui pra gente o Gordão. Quais os sabores novos da Desval? Cara, os sabores que eles estão trabalhando aí, fala aí, Gil. A Samberg, que é rubel com laranja, a Joker, que é pistache dentro de abacate, a Astronaut, que é um maracujá com oenda e a Cera, que é uma venta forte. Uma venta forte pra caramba. Você aí, quanto tempo de arguilha? Arguilha mesmo deve ter uns, 12 anos. 12 anos de arguilha? Um, 12 anos. De arguilha. De arguilha, 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 O Diego mandou uma pergunta mais pessoal pro Gil. Gil, quantos arguilhas você tem e com qual você mais gosta de fumar? Eu tenho 262 arguilhas e eu gosto de fumar praticamente, eu fico repensando. Já fumei todos, mas já fumei todos, você vai ganhando, se você come, você toma. Depois você vai mudando, mas sempre fica, o Eagle, o Caquinho, a Amazon, fica mudando em casa. Hoje tem o amigo, é como se fosse Roshi. Depende de quem vai. Exatamente. Chega os arguilhas você tem que prestigiar, se coloca pra fumar aqui. Bom, senhoras e senhores, Gil Francisco, muito obrigado e Gil pela presença. Passou de palmas! Boa, irmão! É isso, vamos primeiramente... A Desval é produzida na mesma fábrica da Asval, explica isso pra galera. Sim, na verdade a gente fez um acordo com os donos da live do pessoal e ela é fabricada pela Flora, que é o grupo que a gente faz parte, né? Sim, sim, sim. Então é fabricada pela gente, só com as especificações, é muito chato nesse ponto aí. Apesar de ser tudo do jeitinho deles, pode ser legalzinha e tudo mais. Pera bem pra gente na rádio, beijo, Maridão! Maridinho, 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 Maridinho. Maridinho, 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 Mar o espírito mesmo de cacheiro viajante, põe a mercadeirinha embaixo do braço e vai lá e vamos vender, e bora, você quer, não quer, e assim, é muito legal ver esse processo e ver onde está chegando, a galera coloca a desvaldo como um produto prêmio e é, e tem a qualidade dele, você acha que esse tipo de abordagem é válida, a abordagem de vocês, que é aquele tete a tete, toca aqui, vai, fuma, vamos jogar desvaldo a Deus e o mundo, é o fundo, é o fundo, só terminando, desculpa de falar, acho que eu perdi de novo, é o fundo um prêmio pra grande massa? É o nosso sonho, né, ser um fundo um prêmio pra grande massa, o preço, algumas pessoas estavam comentando aí, mas é frio porque é nova no mercado, tem lugar que, talvez aproveita, se essa palavra é certa, mas era um tabaco prêmio sim, e vamos tentar fazer de tudo pra ser um prêmio popular, entendeu? Então, chegar pra todo mundo, ser acessível pra todo mundo, né, a nossa política de trabalho é diferente, não é porque a gente mudou de mar, voltar à frente desse projeto agora, A gente vai mudar, você me conhece, claro, a gente tem uma história aí do mundo do Iron Man, bonita, claro, a gente é feio, mas a história é bonita, então, faz sentido, mas é uma pegada, tem muita gente ajudando, ajudando, a gente criou uma família, né, você faz parte, criaram uma empatia muito grande, né, com todo mundo, e tá sendo legal, esse projeto tá indo bem, graças a Deus. E a Black Edition, parou a produção? Cara, galera, a Black Edition é uma edição, é, como é que eu quero dizer, limitada, né, limitada, ela sai de tempos em tempos, então, provavelmente, logo menos aí, a gente vai ter aí a nova Black aí, à disposição pra vocês. Augusto Zé, mano, Jesus, o que esse homem está fazendo aí? Boa noite. Boa noite. É a careca mais reluzente do ano do Arquíde, senhoras e senhores. Ó, o Di Caribe mandou aí, salve, irmão, salve, gordão. Casou, Jesus, graças a Deus. Casou, eu vi, eu vi, casou. O Diego mandou uma pergunta boa, hein, vai ter desvalo de 50 gramas? Existe essa possibilidade aí? Existe, sim. A gente tá escutando, por enquanto é só uma especulação, vamos chamar assim, né. Porque, quando você vai com o excesso de 50 gramas, tem que entrar na linha de produção, e esse maquinário, ele te bloqueia um pouco de ter o corte que você quer, ou a qualidade tem que esperar, vamos chamar assim, né. Então, quando vai pra máquina, os picos e tal, o cinza chezinho, você fica limitado por corte, melasco, todas essas outras coisas. Esse baguera. O Gil também, outro dia, a gente conversando, o Gil falou, o Gil, tem uma filha, quantos anos tá sua filha, Gil? A mais velha? A mais velha. 22. E a mais nova? 9. 9. E ele falou, pô, quando minha filha ficar mais velha, aparecer com o namorado em casa, né, vou perguntar pro cara, você fuma aqui? O cara vai querer pagar de bonzinho, não, 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 gosto disso, não, como, mas, não, vá daqui, sobe daqui. Explica pra gente, Armando, o que que foi essa linha de foco de ouro? Primeiro, a gente quis inovar no mercado, trazer o tabaco com ouro, né? Flocos de ouro mesmo. Então, estava saindo bastante coisa. Você tem creme para a mulher, você tem... Você vai tomar um champanhe, vinho... Então, a gente foi pioneiro nesse projeto. Foi uma ação de marketing. Só que ela fugiu um pouco da nossa expectativa, vamos dizer. Por quê? Muita gente pedindo. A gente achou que ia ser uma coisa... Um presente. Hoje não, sem ficar acontecendo. É engraçado, né? Porque tem gente que quer presenciar as pessoas. Tipo, é teu aniversário, alguma coisa, né? É uma lembrança bonita. É legal, legal. Então, a gente está estudando alguma coisa para fazer pequenos lotes mensais, uma pré-venta, não sei, encomenda. Mas ainda está estudando, porque não é barato. É isso tudo, né? Ouro não é barato, né? Encerramos mais uma live daquela maneira maravilhosa. Um beijo no gole. Então... ... ... ... Tchau, tchau.